O cuidado com o corpo e a saúde também está no copo divulgação por Dubem 13 de junho de 2018 11 e 27 atualizado 13 de junho de 2018 15 e 11 já planejou a alimentação do dia. Preparou aquele prato equilibrado, com proteína, carboidrato, legumes e verduras. Isso aí, você é o que você come. Mas você também pensou no que vai beber? Pensou no que vai oferecer para sua família? Então a gente tem a dica para também amar o seu copo. Ser saudável é também saber o que beber. Por isso Dubentime oferece dentro de caixinhas de tetrapak sucos integrais sem qualquer adição de açúcar, sem conservantes e sem blá blá blá. Afinal, do que adianta ingerir alimentos que fazem bem para o seu corpo e esquecer a bebida? A Dubentime nasceu em 2009 e desde então mantém sua missão de simplificar a vida das pessoas e buscar o que há de mais maneiro na natureza. Foi a primeira empresa brasileira a botar suco 100% integral nas caixinhas sem adição de açúcar e conservadores, abrindo uma nova categoria de bebidas saudáveis. Se você é o que você come, então também é o que você bebe. Ame seu copo, respeite seu copo, valorize o seu copo e vencer do bem. Conteúdo de responsabilidade do anunciante.